Em cada tarde desta vida que escolhi, deste tempo feito aqui, há um momento que estremece. É um carteiro que como um barco em viagem, se não tem voz de paragem, navegou, desaparece. Em outras tardes, nesta casa feita cais, vejo um navio de sinais, com pilotos de aventura. Estendem amarras que são parte de outra gente, prendo tudo e de repente é o mar. Estendem amarras, chegam recados, chegam saudades que internecem. Chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam sementes que florescem. O barco parte desta vida que escolhi. Fico estivador aqui, sempre à espera do regresso. O mensageiro que é meu navio predileto, leva meu chão e meu teto para trazer o que lhe peço. Quando voltar, cá estarei no meu lugar, cá estarei sempre a cenar, quero ser o seu vigia. Se não parar, é porque nada me trouxe, não fico triste, acabou-se. Digo-lhe até qualquer dia. Faltam palavras, faltam recados. Faltam saudades que internecem. Faltam palavras, faltam recados. Faltam recados. Faltam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, faltam sementes que florescem. Faltam palavras, faltam recados. Faltam saudades que internecem. E quando não faltam, chegam palavras, chegam recados. Chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam sementes que florescem. Faltam raus. Faltam deliberas. Se inscreva no canal.